Olá pessoal, a gente já fez a fisioterapia do meu irmão e a gente já vai pegar o carro, olhe ele aqui, aí se bora. Não tá sendo fácil, mas Deus é Deus da casa se possível, né gente? E a gente vai vencer, em nome de Jesus. Vamos agora pegar o carro, né? Lá. E hoje foi bom, gente, porque hoje eu tive um encontro com a minha amiga Vera, Vera Lúcia, do cantinho dela, é doce lá, gente. E quando eu for terminar esse vídeo, eu apareço, meus amores, pra vocês, mas só em casa que eu vou finalizar o vídeo, tá minha gente? Porque eu vou colocar, né, na minha Indy Like, no tripé que é melhor, né? E aqui é o hospital, muito grande, gente. E ali foi onde o meu irmão ficou internado, ali, ó, na UTI, naquele prédiozinho, gente, amarelo. Ali é uma UTI. Ali naquele azul já é outro. E aí, pessoal, a gente já vai chegando, né? Lá na frente do hospital, fazendo a volta é longa, gente. É muito longe desse hospital. Tem repartição, cada repartição é um lugarzinho, né, aqui. Aí, pessoal, a gente já vai, olha lá. Ali é a emergência, a gente vai chegar lá. Aqui, gente, olha lá. Olha ele aí, pessoal. A mensagem não ligou. Foi assim. Foi bom. Foi assim. Ele? Já tá filmando as mãos. Tá. Oi, gente. Estamos aqui de novo. Eu e Miriam. Eu vim aqui trazer uma lembrancinha pra ela. Lembrou que é de aniversário, não foi, Miriam? Oi. Minha fez aniversário. Olha, gente, um presentinho. Ela trouxe o presente de aniversário. Então, é, trouxe um lancinho pra mim, né? Mais uma vez, Miriam, não vai poder ir lá pra casa, porque o ônibus da prefeitura já vai chegar pra pegar ela. E o irmão dela ainda tá na consulta. Dessa vez também não vai. Mas a próxima vai dar. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Beijão. Um abraço. Vai agora. Amém. Minha gente, estou indo agora, minha gente, pra casa, né? Vou levar meu irmão pra fazer uma fisioterapia, né? No hospital que ele é acompanhado, né? Pneumologia. E vou voltando agora, minha gente. Quando eu chegar em casa, gente, eu finalizo o vídeo com vocês, tá certo? Então, foi isso, pessoal. Vou enfrentar um trânsito muito grandioso. Oi, meninas. Voltei aqui, né, gente? Pra finalizar o vídeo com vocês. Falar pra vocês que eu me encontrei com a minha amiga YouTube, né? A minha amiga Vera Lúcia. O cantinho dela é meu doce lá. Se você quiser se identificar, conhecer, né? Um pouquinho da minha amiga YouTube, Verônica, né? Vera Lúcia, do meu doce lá, né, gente? Então, ela foi me encontrar, levei, gente, meu irmão pra fisioterapia pulmonar, né? Ele fez a fisioterapia e lá me comuniquei com a minha YouTube e ela foi lá, né? Gente, me deu um mimo, né? Um presentinho de aniversário, gente. Eu fiz aniversário, né, em julho, né? E ela me levou o meu presente. Ela não esqueceu de mim, gente. Olha que coisa fofa, gente. Ela me deu natura, minha gente. E vou estar aqui mostrando pra vocês, né? A fofura do mimo que ela me entregou, minha gente. Olha. Ela me deu, minha gente. Um perfume da Luna, gente. Olha. Muito bom, gente. Esse perfume. E não é baratinho, não, minha gente. Gente, não é baratinho, mas a minha amiga me presenteou com essa maravilha de perfume, minha gente. Olha. Que fofura, gente. Um cheiro, minha gente. Um cheiro, olha. Um cheiro tão grande que... Ai, muito cheiroso, minha amiga. Eu posso só te agradecer, amiga. Por tudo que você tem feito por mim, né? Levou, gente, o lanche pra mim, minha gente. A minha amiga, né? Lá no hospital, né? Ela levou o lanchinho pra mim. E vou mostrar pra vocês também, minha gente. O lanche que a minha amiga me deu, né? Esse foi do meu presente de aniversário. Então, ela me deu, minha gente, também, né? A filha dela, né, minha gente, olha. Da velha, a Lúcia. Olha. Que coisinha fofa, minha gente. Ela me deu pecinha íntima, calcinha bege. Calcinha rosinha, gente. E me deu essa, minha gente. Olha. Essa de bolinha. E a marca, minha gente, deu o rio. Olha a marca, gente. Essa marca também é muito boa, minha gente. Três, olha. Obrigada, minha querida. Te amo. Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Muito bom mesmo eu ter te conhecido, né? Aqui no YouTube. Então, a gente se encontrou, né? E duas vezes já, né, minha amiga? Três vezes que a gente se encontra, né? Então, muito bom. Eu queria que minhas amigas, todas as minhas amigas do YouTube fossem assim, né? Pertinho pra eu conhecer cada uma. E se eu não mostrar os vídeos, gente, do meu irmão na fisioterapia, se der pra mostrar, eu mostro rapidinho. Se não der, eu passo as fotos. Pra vocês conhecerem, tá bom? A fisioterapia pulmonar. Olha, minha gente. E ela levou lanche pra mim lá, gente. Olha. Delícia, minha gente. Vou tá mostrando pra vocês, né? Olha a coxinha. Essa coxinha, minha amiga velha, tava muito deliciosa, muito gostosa. Eu não comi tudo lá, né? Lá no hospital, né? Quando a gente for se encontrar, olha, ainda tá aqui. Vou esquentar no micro-ondas. E vou tá, né, gente, comendo o resto. Muito obrigado, minha linda. Muito obrigado. Eu só posso agradecer. E a todos vocês, gente, que têm me apoiado, né? Tem... Minha boneca. Estão aqui comigo. E a Valentina, gente, que quer aparecer de todo jeito. Vou mostrar ela pra vocês. Pra ela sair daqui, que ela faz muito barulho, né, gente? Olha a Valentina aqui. Olha. Cadê a Valentina? Olha, gente. Que boneca mais linda, minha gente. Vou mostrar ela pra vocês agora que ela chegou da escola da Cache. Olha. Olha, gente. Chegou agora. Vai, dá. Diga tchau, tias. Dá tchau às tias. Tá com o dengo, minha gente. Bora. Agora tá bom, vovózinha. Olha, pega a tua boneca. Vai, vovó. E aqui, meus amores, é mais presentinho. Olha, meu aniversário passou, né? E vou mostrar mais presentinho pra vocês, minha gente. Olha aqui. Essa aqui foi minha neta, né, que me deu. Ela não esqueceu, tá, gente? Do meu aniversário. Ela só me deu no mesmo dia. Eu já mostrei pra vocês a sanduiceira, todos os meus presentes, né? Mas eu quero mostrar, gente, todos os presentinhos que eu ganhei, né? E se aparecer mais, com certeza eu vou estar mostrando pra vocês. Olha, que lindinha, gente, pra guardar, né? As coisas, vinagrete, arroz, as coisinhas na mesa, né? E essa outra aqui, minha gente, olha, a tampinha. Eu amei. Ela é bem forte, né? Amor, obrigado a todos vocês, gente, que me parabenizou. Feliz aniversário e tudo, né, gente? Eu amo todos vocês, meus amores. Aqui eu vou finalizar o vídeo e vou estar mostrando algumas fotos pra vocês. Eu, com a minha amiga Vera Lúcia, do meu doce lá, tá, gente? Tchau, tchau. Amo todos vocês, meus amores. Gente, não se esqueça de se inscrever, deixar teu like, comentar, deixa a cartinha, que eu vou estar lendo, gente, com muito amor, as cartinhas de vocês, tá bom? Não vou indicar nenhuma de vocês agora. Mas no próximo vídeo eu prometo que eu vou estar, né, indicando algumas amigas, tá bom, meus amores? Tchau, tchau. Meu tempo é corrido, né? Não fico muito em casa porque é igreja, é médico, é tudo mais. Quando eu estou em casa, eu estou interagindo com vocês, tá? Minha notinha está aqui, muito barulho. E tchau, tchau, meus amores. Minha notinha está aqui.